E aí eu vou começar aqui um novo... Ai! Creeper! Creeper! Ai! Ai! Creeper! 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 Cookie! Cookie! Meu Deus! Galera, tem outro Creeper aqui. Ih, eu vou matar ele epicamente. Ai! Ai! Que isso, rapaz? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ai! 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 Ai, eu vou morrer. Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malena0202, trazendo pra você aqui no nosso canal mais um vídeo em relação ao Minecraft. Dessa vez não é nenhuma gameplay, dessa vez não é nenhum Adventure Map, nem Multiplayer. É! Vamos trazer aqui pra vocês agora um mod. Como você pode ter visto, é Creepers que explodem com fogo, que dão cookie, que dá tudo isso aí. Certo? Então, esse é o nosso mod que a gente vai estar falando aqui no vídeo de hoje, que é o mod que se chama Elemental Creepers, que simplesmente adiciona Creepers diferentes. Olha que coisa bonita, olha que coisa maravilhosa, certo? Então, eu separei aqui todos os Creepers que são disponíveis nesse mod pra estar mostrando pra vocês, certo? É um mod muito legal, se você quiser estar colocando ele no seu survival, com certeza vai aumentar o desafio e vai ficar muito mais interessante em jogar. Eu tô até pensando em colocar ele em algumas séries minhas pra ficar divertido, certo? Então, vamos... Eita, por que eu tenho uma lã aqui? É da hora, vida. Comecei o vídeo com a minha maçã, porque eu adoro maçã. Certo? Então, vamos começar aqui. Deixa eu chamar minha maçã aqui. E eu vou mostrar pra vocês o primeiro Creeper. Como você pode ter visto ali, é gelo. Porém, esse gelo era pra estar representando água. Certo? Então, deixa eu estar colocando aqui o nosso primeiro Creeper. Ele é bonitinho, só que ele também é um Creeper meio que pacífico, galera. Aqui, ó. Olha o que ele faz. Ele, tipo, taca água em tudo. E eu tô vendo que essa água vai chegar até lá. Ah, não. A água some. Legal. Certo? Então, ele tem uma aparência diferente. E existem Creepers tanto do bem quanto do mal aqui pra vocês. E tem uns Creepers que vão até te ajudar e outros que vão te lascar geral. Como eu mostrei. Eu tenho o Creeper do cookie, se você precisar de dinheiro. Dinheiro não. De comida. Eu vou dar. Tem um slime aqui, cara. Você vai ficar de boa? Você não vai mais trabalhar? Então fica aí. E também tem os Creepers que te ferram mais ainda que o Creeper normal, que é aquele que bota fogo. Esse aqui é um Creeper que não faz muita coisa. É o Creeper de gelo, certo? E ele explode, cacete. Vai. Iá! Ele simplesmente neva a área. Aqui, ó. Ele faz um quadradão com neve, que também é um Creeper tanto quanto inútil. Não tem problema. A gente tem aqui também o Fire Creeper, que é o Creeper de fogo, que foi o que eu mostrei aqui na introdução do vídeo. Eu vou botar até ele aqui pra apagar esse gelo aqui. Apagar o gelo. Meu Deus, uma lenda do céu. Certo? Esse aqui é o Creeper de fogo. E agora a gente tem o mais lascado de todos, na minha opinião, que é o Creeper de magma. Pra quem não sabe o que é... Ó, o slime pegando fogo. Creeper de magma é nada mais, nada menos. Eu vou até mais longe com ele. Que... Então, voltando, ele é o Creeper de lava. E deixa eu fazer ele andar. Ele anda e deixa um rastro de fogo, galera. Anda. Vai, cretino. Tá vendo? Ó, ele vai... Iiiiia! E olha só! Uma montanha imensa de lava é criada assim que esse Creeper explode, certo? Então, agora tem esse Creeper aqui que vocês já viram. Que é o Creeper de cookie, galera. Aqui, ó. Até preparei um negócio bonitinho. Uh, Creeper de cookie. Certo? E é o Creeper de cookie. Que ele explode e, é claro, te dá cookies. Você tem que ficar atento nas cores dos Creepers. Que tem umas cores que são muito parecidas. E se você for... Ah, é o Creeper de cookie. Você vai e é o Creeper de magma. Te lascou legal. Aí a gente tem aqui o Creeper de light. Creeper de luz, né? Então... Ai, meu Deus. Ah, vai pra lá. E eu vou mostrar aqui pra vocês agora o Creeper de light. Aí, vai. Vou botar aqui mesmo. Olha que coisa boa. Parece um táxi, o Creeper, galera. Olha que... Pá! Glowstone pra tudo e qualquer lugar. Ai, meu Deus. Ai. Ai, meu Deus. Ó, tá vendo? Ele faz, tipo, isso. Te prende lá dentro. E o ruim é que quando ele faz assim, galera, você pode morrer sufocado. Ai, meu Deus. O que aconteceu aqui? Você não morreu? Você não morreu? Ó, contanto que você não pegue fogo nas minhas coisas, você tá suave. Então, você fica aí, seu Creeper maldito. Eu spawnei outro, galera. Não lembro se eu tinha spawnado outro. Ele também se reproduz. Ah, não. Vai pra lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai pra lá. Vai pra lá. Eu não vou bater nele, gente. Não vou bater nele. A gente tem aqui também o Creeper de terra. Que ele faz basicamente o que o do Glowstone faz. Só que aqui te lasca mais legal, tá vendo? E ele é feio. É o Creeper mais feio que tem do morro. E pá! Alô, você está na terra. Ai, meu Deus. Pronto. E você tem que tomar cuidado com isso, galera. Que você pode morrer sufocado. E o Creeper de terra, ele tipo te prende em muita terra. Então, sempre ande com uma pá se você for instalar esse mod, certo? A gente tem aqui também o Reversor Creeper. Que ele faz o reverso do que um Creeper normal faria. Certo? Um Creeper normal, ele destrói... Ai, meu Deus. O que aconteceu aqui? Ih, meu Minecraft bugou. Socorro. Já volto. Perdão, galera. Dei uma travada aqui no meu Minecraft. Deixa eu fazer esse pequeno cortezinho. E, ó. Ele está lá, maldito. Ele está botando fogo na minha... Ai, meu Deus. Cadê meu baú? Vai pra lá! Vai pra lá! Não explode, não explode. Vai pra lá, vai pra lá. Não bota fogo nos baús! Não! Não bota fogo nos baús! Não! Maldito! Cretino! Vai pra lá. Nha! Eu vou matar ele, galera. Sem ele explodir. Me dá uma espada. Me dá uma espada. Minha arma! Minha arma! Meu Deus! Vem cá. Eu vou te matar, mano. Você está estragando meu vídeo. Nha! Matei! Eita! Eita! Que isso? Veio outro! Uh! Pronto! Ah! Ele botou fogo nas minhas coisas, galera. Ele botou fogo nas minhas coisas. Maldito! Qual que era o creeper daqui? Aqui era o creeper do quê? Ah, era o reverse creeper que eu já peguei. Certo? Então ignorem. Vamos fingir que a gente não viu isso, viu? Ele é muito maldito porque ele anda pegando fogo. Deixa eu botar de dia. Aqui, time. Opa! Não sei digitar. Tá. Time. 7, 0. Opa! Time. Cacete! 7, 0. Ué! Então... Olha o slime pegando fogo. Que dói. Então esse aqui é o reverse creeper. Que ele faz o contrário que um creeper normal faria. Pode... Nossa! Que ele está reverso mesmo, galera. Aí! Oh! Bom! Ai! Ai, meu Deus! Ele explodiu até o chão. Olha aí! Ele explodiu o chão. Que coisa bonita. Então, o que ele faz? Ele adiciona... Ai! Ai, meu Deus! Ele adiciona camadas para baixo, mas como eu estou no super flat, isso aconteceu. Certo? Ele adiciona camadas para baixo, galera. Ai! Meu Deus! Eu não consigo voar! Socorro! É... Camadas de terra, de... Ih! Aqui ele te lasca, hein? Hum! Então, é reverso. Por quê? Porque tudo que está embaixo, ele faz ir para cima. E até é bom você ter esse creeper se você está... Ah! Você quer minerar alguma coisa? Você faz com que isso aconteça. Entendeu? Tipo, o que estava no chão, veio para cima. Ou seja, a bedrock que estava lá embaixo, subiu. E foi isso que aconteceu. Porém, no mundo normal, você mostrar esse creeper é muito interessante. Porque tudo que está por baixo mesmo, vai para cima. E é legal. É até eficiente esse creeper. E agora, a gente tem o meu favorito, até agora. Tipo, disparado. Que é o Friendly Creeper. Cadê? Eu preciso de pólvora. Porque o Friendly Creeper é um creeper que você consegue domar. Olha que coisa bonita. Você doma o creeper. Certo? Então, eu vou pegar aqui algumas pólvoras. 5 eu acho que já é o suficiente. Certo? E eu vou mostrar para vocês. Ele é um creeper que você consegue pegar. Ai, meu Deus. Só que ele corre. Ele é um creeper que você consegue pegar para você. Está vendo? Ele é rosinha. E se você dá aqui pólvora para ele... Não foge com a minha pólvora. Está vendo? Ele é seu. Quando você ganha esse coração. E a partir do momento que ele é seu, você pode dar o comando para ele ficar. E aí, quando ele abaixa a cabeça para baixo. Ou você clica com o botão direito. E ele começa a te seguir. Vem, creeper. Vem. Vem, creeper. Creeper. Aí, viu? E ele te segue bem rápido. É um creeper muito bonitinho. Você fica aí, tá? Você quer mais uma pólvora? Tá. Fica quietinho aí. Vai. Está de castigo. E a gente tem aqui uns creepers. Tantos que eu achei inúteis, galera. Sim. Achei esses creepers muito inúteis. Deixa eu pegar aqui a espada que eu vou querer ela. E nós temos aqui o creeper que é o Dark Creeper. A gente tem o Illusion Creeper que é muito interessante. Mas é um tanto quanto inútil. O Electric Creeper e o Pacific Creeper. Certo? Uh. Vamos começar aqui com o Dark Creeper. Ele é um creeper totalmente preto. E ele... Você bate nele. O que ele faz? Ele só explode. Não faz mais nada. Olha que coisa... Ih. Ele destrói tudo de luz que tem em pé. Ah. Então eu descobri o que ele fazia. Ele faz o reverso do outro. Deixa eu pôr ele aqui. Tudo que tem de luz, ele acaba. Ah. Entendi. Bate nele. Vai. Vai. Explode. Creeper. Ficou lá fora. Aê. Viu? Ah. Agora vocês estão entendendo, galera? A gente tem aqui o Illusion Creeper. Que ele é assim mesmo, tá, galera? Não tá bugado. Ele é tipo ilusório. Que ele vira vários Creepers. E somente um desses vários Creepers é o Creeper de verdade que ele explode. E... É. Achei. Achei o Creeper de verdade. Os outros eles só explodem e não fazem nada. Tá vendo? Eles só some. E só tem um, que é o Creeper real, que ele explode de verdade. Isso aqui pode acabar meio que te prejudicando, certo? Então também é um Creeper maldito. Aí, ó. Ele não vai explodir. Viu? E... Nós temos aqui os outros Creepers. Ah, ele tá de castigo, galera. Que dó. A gente tem o Electric Creeper. Que também não entendi o que ele faz. Não, amigo. O que você faz? Vou te bater. E ele só lança um raio em você. Tipo, mas se você for rápido, você se salva. E a gente tem o Pacific Creeper. Que ele não faz porcaria nenhuma. Mas você bate nele. E tipo, ele faz assim. E ele explode sem nada mesmo. Sem nada mesmo. Tipo, não te machuca. Eu vou até botar aqui no game mod normal. No survival. Pra vocês verem que ele não faz nada mesmo. Olha aqui. Viu? Ele explode em mim, mas não me machuca. Certo? Então, é um mod muito interessante. Como você pode ver ali o Reverser Creeper. O Magna Creeper. Temos aqui... Cadê os outros Creepers? Ai, meu Deus. Eles vão vir me atacar, né? Ai, ai. Creeper. O meu Creeper me protege? Me protege, Creeper meu. Ah, olha lá, galera. Me protege. Vem cá. Você sai do castigo. Me protege. Ele não quer me proteger, galera. Acho que ele... Ai, ai. Quanto negocinho desse? Ai, ai, ai. Sai de castigo? Pronto, saiu do castigo. Olha que coisa bonita. Então, esse é um mod. É muito legal. No survival eles aparecem bastante. Certo? Então, é muito interessante se vocês colocarem no seu survival. Se vocês quiserem que eu coloque esse mod... Ai, cacete. Não me bate. Olha lá. Ele vai explodir e ele mata ele. Ó, é super, super, super eficaz o Friendly Creeper. Você vai chamar Malenete. Malenete. Ai. Aí, ó. Olha lá. Ele explode e mata meus inimigos. Ó, quer ver? Vou fazer ela matar esses slimes. Vai, Malenete. Esse slime não me bate? Não me bate, cacete. Ah, não quer me bater. Então, tá. É, e já tinha falado pra vocês. Se vocês quiserem também que eu adicione esse mod do Elemental... Elemental... A Elemental Creepers no meu survival do sério. Sem nome, vocês me avisem que eu adiciono sim, certo? Vem, Creeper. Me ajuda, Malenete. Então, agora eu vou ensinar pra vocês como é que se instala um mod. Que é um mod muito fácil de ser instalado, galera. Tipo, super fácil. Bati no meu Creeper. Aí. Ele me salva. Vai, vai. Ah, que lindo. Te amei. Te amei. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Não foge, não. Meu Deus. Certo? Então, agora eu vou ensinar a vocês como é que instala um mod. É super fácil. E vamos comigo. Bom, agora eu vou estar ensinando a vocês como é que se instala aqui esse mod do Elemental Creeper. É uma coisa muito fácil, galera. Muito fácil mesmo. Qualquer mod no Minecraft, geralmente é fácil de estar sendo instalado. Dependendo daquilo que ele pede que tenha antes instalado no seu Minecraft para que o mod em si seja instalado. Certo? Porém, o Elemental Creeper, que é esse mod que eu acabei de mostrar pra vocês, ele só requer o mod loader instalado no seu Minecraft. O que é o mod loader? É esse outro mod que ele dá assistência pra que o outro mod seja instalado. Certo? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar ter baixado no seu computador o programa WinWare. WinWare. Que eu acredito que todo mundo tenha. Se você não tiver, é só estar baixando lá no Baixa Aqui. É grátis. Certo? E você precisa ter a pasta do Elemental Creeper e o mod loader. O download dos dois vão estar aqui na descrição do nosso canal. Certo? Então, tendo já os dois baixados, você deixa ele aberto, assim, minimizado do jeito que eu fiz. E você vai aqui em Executar Iniciar. Certo? Você vai estar procurando por porcentagem, app, data, porcentagem. Que é lá onde você vai estar entrando a sua pasta .minecraft. Certo? Eu já serei a minha pasta. Essa pasta não tem exatamente nada instalado, não tem nenhum save também. Certo? Então, eu vou estar instalando aqui pra vocês agora o mod do Elemental Creepers. Assim que você entrou na pasta do .minecraft, você vai vir em bin. Depois, você vai aqui nesse arquivo de jar. Vai dar botão direito nele, abrir com WinWare. Certo? Então, assim que você abrir o .minecraft, vai estar abrindo aqui a pasta pra você. Certo? Tendo a pasta aberta, você vai deletar essa aqui, meta-inf. Que a meta-inf não permite que você instale nenhum tipo de mod. Então, você instala a meta-inf que tá tudo tranquilo, você não vai perder nada no seu Minecraft. Depois que você excluiu a pasta meta-inf, você vai abrir o seu mod loader. Você vai selecionar tudo, tirando o primeiro arquivo. Certo? Que é o arquivo... Não é nada. Então, pode até botar o arquivo também. Eu prefiro não colocar. E você vai estar arrastando pra dentro da pasta do .minecraft. Dá um OK aqui. E pronto. Já acabamos com o mod loader. Ele tá instalado no seu Minecraft. Com o Elemental Creeper, a gente vai fazer uma coisa a mais. Certo? Você pode ver que aqui tem uma pasta diferente, que é a pasta Mob. Que é a pasta onde tem os Creepers a mais. Então, o que você vai fazer? Seleciona todos os arquivos, tirando a pasta Mob e a outra pasta. Insere dentro da pasta .minecraft, que é a Minecraft.jar, na verdade. E primeira parte concluída. Agora, lá na nossa pasta do Minecraft.jar, você vai vir aqui em Mob. Certo? Clica lá, que é onde tem as imagens dos seus... Dos seus mobs do Minecraft. Olha aqui. Eu vou até abrir pra vocês verem. Esse aqui é o gato preto. Deixa eu pegar um mais conhecido aqui. Vai, o próprio Creeper. Tá vendo? É a imagem deles. E aqui, lá na pasta do Elemental Creepers, você vai em Mob. Também, que vai estar aqui a imagem dos outros Creepers. Esse é o Creeper Reverse. Deixa eu pegar aqui, vai o Dark Creeper. Entendeu? É os Creepers em si. Agora, você vai selecionar tudo, tirando a primeira pasta. E vai colocar dentro da pasta do Mob do Minecraft.jar. Simples. Acabou. Tá instalado. Agora, vamos lá pro Minecraft de novo, que eu vou mostrar pra vocês que tá instalado bonitinho. Bom, pessoal. Estamos aqui já no Minecraft. Ele tá instalado. Só tem o mod do Elemental Creepers aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês que eu consegui tá criando aí bonitinho e maravilhosinho e lindinho o nosso mundo com o Elemental Creepers instalado. Certo? Então, o mundo está construindo. Download World, Build and Terrain. Vai, amigo! E caindo. Olha que bonito. É. Ai, meu Deus. Ah, estou sem lag. Que bonito. Dora, fita. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, que mundo bonito. Meu Deus. Eu sou só retardada. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês que tá instalado bonitinho. Aqui está o... Ah, aproveitando que a gente tá num mundo sem ser super flat, deixa eu mostrar pra vocês o... O efeito do Reverse Creeper no mundo normal. Certo? Então, cadê aqui o Reverse Creeper? Aqui. Bonitinho. Então, prontos? Preparados, galera? Olha pra mim com essa bela cara. E vai. Pode ver que a gente criou um buraco onde a gente caiu. E as coisas que estão nesse buraco... Voa, Amaliena. Meu Deus, não quer voar. Não quer voar. Voa. E as coisas que estavam nesse buraco vieram parar pra cá. Tá vendo? É até bom pra você fazer um abrigo da hora. E deixa eu ver aqui também uma... Vamos tentar aqui dentro dessa caverna. Vamos ver o que acontece. Vai. Pode. Uou, tô presa. Uou, tô presa. Tá tudo escuro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Ui. Ui. Saímos, galera. E a caverna que a gente tava simplesmente fechou. Vamos tentar aqui embaixo. Será que a gente fazendo isso aqui embaixo, o Reverse, a gente vai... Deixa eu pegar umas tochas aqui. Ah, calma aí que tá no... Como é o Minecraft que eu não cheguei a arrumar, vou pôr o Bright no máximo. E tá, ó. Vamos tentar... Vamos tentar aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Vai, explode, explode, explode. Ih. Caímos no buraco. Caímos no buraco. Subindo, 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 subindo. Oh, calma. Meu Deus. Ih. Calma aí. Ah, não dá. Ih, subiu demais, galera. Mas o efeito desse Creeper é muito legal, certo? Então, lembrando, se você gostou, dá aquele joinha, o favorito, o clique no Twitch, mostra pros seus amigos. Vamos mostrar pro mundo, galera. Vamos mostrar pro mundo. Vou fazer mais um Reverse aqui. Mostrar pro mundo. Certo? Então, muito obrigada por assistir. Ai. O que aconteceu aqui? Oh, oh. Ih. Oh, mais um buracão tinha... Nossa, cadê? Certo? Então, se você gostou, vai lá, mostra pros seus amigos. Ficou bonito aqui, cara. Ó, aqui ficou da hora. Da hora, filha. Certo? Então, muito obrigado por assistir. Joinha favorito. Dá aquela tweetada também. Clique no Twitch. E vamos encurperzar todo mundo. Vai. Cadê? Cadê? De novo você. Ai, não consigo bater nele. Certo? Então, beijo da loira. E do Creeper. Fui. Meu Deus.